Manter uma horta em um apartamento pode ser uma maneira gratificante de cultivar seus próprios alimentos, mesmo com espaço limitado. Aqui estão algumas dicas para manutenção de hortas em apartamentos. Escolha plantas adequadas para o ambiente interno. Opte por plantas que se adaptem bem a ambientes fechados e tenham requisitos mínimos de luz solar. Ervas como manjericão, salsa, hortelã e tomilho são ótimas opções, assim como plantas de interior como pimentão, tomate, cereja e alface. Encontre o local certo para sua horta. Procure um local ensolarado em sua casa, como uma janela voltada para o sul ou oeste, onde as plantas possam receber luz solar direta por algumas horas por dia. Se a luz natural for limitada, considere o uso de luzes de cultivo LED para complementar a iluminação. Escolha recipientes adequados. Utilize vasos, recipientes ou caixas de plantio que sejam grandes o suficiente para acomodar o sistema radicular das plantas e tenham boa drenagem. Vasos de cerâmica, plástico ou fibra de vidro são opções leves e duráveis para hortas em apartamentos. Fornecer a quantidade certa de água. Verifique regularmente a umidade do solo e regue suas plantas conforme necessário. Evite encharcar o solo, pois isso pode levar ao apodrecimento das raízes. Regue lentamente até que a água escorra pelos orifícios de drenagem e escoe o excesso de água dos pratinhos sob os vasos. Fertilize suas plantas regularmente. As plantas em vasos podem esgotar os nutrientes do solo mais rapidamente do que as plantas em jardins ao ar livre. Fertilize suas plantas regularmente com um fertilizante orgânico equilibrado para garantir que recebam os nutrientes necessários para um crescimento saudável. Monitore pragas e doenças Fique atento a sinais de pragas ou doenças, como manchas nas folhas, insetos visíveis ou murchamento repentino. Remova manualmente insetos sempre que possível e use métodos orgânicos de controle de pragas, como pulverizações de sabão de potássio ou óleo de neem. Realize a poda regularmente. Mantenha suas plantas aparadas para promover o crescimento saudável e evitar que fiquem muito grandes para o espaço disponível. Remova flores desbotadas e folhas mortas para incentivar o desenvolvimento de novos brotos e flores. Aproveite a colheita. Quando suas plantas estiverem maduras, comece a colher os frutos do seu trabalho. Desfrute de ervas frescas, vegetais e até mesmo frutas diretamente da sua horta em apartamento. Com um pouco de cuidado e atenção, é possível manter uma horta saudável e produtiva em um apartamento. Aproveite a oportunidade para se conectar com a natureza e desfrutar dos alimentos frescos cultivados em casa.